E ae pessoal, aqui quem fala é o Vilhena e bem vindos a mais um vídeo. Bem pessoal, é o Blackstone né, mas eu tenho o costume de falar Vilhena, mas tanto faz. É, bem, eu estava criando aqui um mapa de desafios, então queria mostrar pra vocês em primeira mão antes de estar pronto assim, vai que alguém tente roubar meu mapa quando eu postar. Então vai consistir assim, você vai nascendo uma ilha de cucumelos, eu estou criando isso há bom tempo tá, você vai nascendo uma ilha de cucumelos, onde tem alguns cucumelos e aqui tem uma porta, você deve achar a chave dessa porta aqui pra você entrar ó. Parece que deve encontrar uma alavanca para abrir isso, tá, é, deixa eu só mudar o nível de dificuldade, ah tá no pisciclo já, é, então, você, aqui tem uma alavanca igual do Coisa de Nerd, que, aquele, achei bem legal aquele negócio que ele fez, tá, é, só precisa falar que eu estou copiando, já citei o nome dele, falei que eu copiei dele, é, então, vai consistir assim, você vai entrar nessa, nessa porta aqui, que você vai procurar a alavanca por esse mapa aqui, que eu não vou falar, tá, 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 vai entrar aqui, normal, deixa eu tampar aqui, tá, aí aqui vai ter algumas coisas pra você ler, e aqui vai ter um barro pra você pegar uns itens de começo, e os pontos são contados como diamante, vão ter pontos espalhados pelo mapa todo, aí vai ter umas escadas escondidas pelo mapa aqui embaixo também, pra você completar essa parte aqui, tá, pra você completar, pra você conseguir subir, tá, é, deixa eu subir ali, deixa eu subir aqui só, ai meu Deus, estou travado aqui, pronto, aí vai ter mais essa parte aqui, aqui é bem o começo, uma das regras do jogo é você só pode quebrar esse bloco azul aqui, tá, esse, essa lã azul é a regra do jogo, tá, você vai nascer aqui, vai subir, aqui vai ter alguns, alguns desafios, bem, bem simples, nesse caos do cogumelo, vai ser um desafio bem simples, tá, eu já sei o caminho aqui de cor, é, vamos subir aqui, nesse labirinto aqui que eu fiz, vai ter algumas coisas escondidas, aqui vai ter um checkpoint, normal, aqui vai ter uma hunt de bicho, tá, aqui vai ter uma hunt de bicho, tá, é, deixa eu só colocar o cogumelinho aqui, é, eu acho que vai ficar bem legal o mapa, tá, aqui, deixa assim mesmo, aqui, aí você tem que subir essa escada aqui, pra você sair da hunt de bicho, legal, você vai achar uma porta ali, tá, aqui vai ter uma sala de pulo, só que no escuro, você vai ter que pular aqui, pulando aqui, subindo, subindo, aí quando você chegar aqui, você vai ter que subir mais aqui, aqui, vim aqui, e aqui, tá certinho, pronto, feito isso, você vai aparecer aqui, aí nessa parte aqui, começa a parte, começa a ficar as coisas um pouco mais difíceis, tá, é, nessa parte aqui, vai ter algumas mensagens, pular, tudo aquilo, foi escuro, foi meio fome, existem quatro caminhos, mas apenas um levará pra salvação do mundo, aí aqui tem uma labirinto mais para você abrir isso aqui, tá, tá, é, vai ter alguns desafios desse estilo assim, que eu tô mostrando pra vocês, aqui vai ter um labirinto, tá, deixa eu tampar essas portas aqui, aqui já, é, galera, e eu queria trazer algumas notícias pra você do computador que eu estou prestes a pegar, que aí eu pretendo fazer alguns gameplays de jogos sem ser do Minecraft, tipo, porque, eu sei que o canal chama The Craft Thanos, mas, não sei, acho que vocês iriam gostar de eu fazer algum gameplay de outros jogos, aí vocês comentam, hein, falam o que vocês iriam achar, tá, Então, aí vai ter esse labirinto bem bovinho, bem tosquinho mesmo, tá, aí vai ter esse jogo aqui, que é de encontrar a chave do baú, tá, você vai encontrar a chave do baú, tá, Depois de você passar dessa parte aqui, você vai abrir aqui, opa, eu preciso iluminar essa, essa, não lembro quando eu iluminei, tá, aqui, ó, bem, parece que eu encontrei a primeira porta, será que devo ir por ela ou procurar as outras, ó, se você abrir aqui, ó, você vai ver que você vai estar disposto a cair nessa parte aqui, ó, Essa parte é a lateral do cogumedo, e aqui embaixo eu não fiz nada ainda, ó, o que falta terminar são as quatro portas, tá, ó, essas partes aqui que eu não fiz nada ainda, que eu vou começar a construir, e pretendo postar o mapa aqui em primeira mão pra vocês, antes de postar em qualquer outro fórum, então, você que gosta, assim, de mapa, enjoou já de jogar Minecraft, aqui é a segunda porta, que eu também não postei nada, aqui é a terceira, e é isso, galera, é, aqui embaixo tem algumas coisas escondidas, eu só queria postar de primeira mão, assim, pra vocês, pra, que vocês podem procurar, vocês não vão achar nenhum mapa igual a esse, por enquanto, é, eu queria postar de primeira mão só pra alguém não pegar meu mapa, e sei lá, falar que é dele, por enquanto, porque se alguém pegar, eu já posso provar que o mapa é meu, então é isso, galera, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, então, esse foi mais um vídeo do The Craftanos, eu sou Blackstone, com mais um vídeo de Minecraft, até o próximo vídeo, fui!